Ai, só te pego, ai, ai, só te pego, delícia, delícia, aqui você me mata, ai, só te pego, ai, ai, só te pego. O que você quer, ai, só te pego, 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 ai Ai se eu te pego invadiu a Alemanha, ai se eu te pego invadiu a Europa Ai se eu te pego, ai se eu te pego Ai se eu te pego, ai se eu te pego Ai se eu te pego, ai se eu te pego Ai se eu te pego, ai se eu te pego E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a paviar No nosso Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você nada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado aqui em rua A galera começou Excelente, excelente E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a paviar No nosso Assim você nada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você nada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E ai, tudo certo ai? Are you ok? Are you excited? Agora nós vamos dividir em dois grupos Primeiro a galera aqui debaixo A galera lá de cima E a galera lá de cima Lá do fundão Quero ver primeiro Quero ver primeiro Eu quero ver primeiro A galera lá do fundão E depois a galera aqui debaixo A galera daqui da frente Beleza? After the guys from the front Now Primeiro a galera lá do fundão First The guys in the back Are you ready? Yeah O que é isso? O que é isso? Excelente Agora a galera aqui na frente Now The guys in the front Are you ready? Vamos ver, vamos ver E nossa o que? Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Todo mundo junto Pula Vamos cantando Simbora Me mocha Me mocha Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Feliz Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Que delícia Pula Ai, se eu te pego Quala, pula Grazie Obrigado.